Música Suca a bola! Nossa, velho! Vai pro gol! Vamos no segundo tempo. Vamos, Gabriel, vamos no meta! Vem! 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 Vá! Vem! Se você quiser entrar... Vem, pegada! Vai! Vai! Abre a raça também, rapaz. Movimenta, Gabriel, movimenta aí, ó, pra receber, ó, aí, ó, tá vendo? Movimenta, abre os braços. Movimenta, gente, movimenta, isso, garoto. Vai pra área, vai pra área. Abre o braço. Antecibe o jogador. Antecibe o jogador. Isso, vai, Gabriel, só pra receber. Vai, valeu, porra. Você vai jogar o seu joelho, cara. Não tem como, aí, não dá, mano. Bora. Aí, ó. Movimenta, Gabriel, movimenta. Ó, fica esperto pra receber a bola, ó. Isso, isso. Forte. Marca, marca, marca aí, ó. Ah, não, juizão. Agora tá pra cá, no meio do campo, se você voltar, isso aí. Pode jogar. Pode jogar. Agora tá pra cá, no meio do campo, se você quer voltar lá. Pra frente, tudo bem, mas aí, não, hein. Vamos, Gabriel, vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. Deixa na aula. Vai, Gabriel. Vai, que é sua, vai. Já assustou. Cai, você vai cair lá embaixo. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o coberto. Traz, coberto. Aí, não dá. Coberto, sai de cara. Não, não pega. Vai, puxa, chama, coberto. Chama, chama. Isso aí, ó. Tá vendo, ó. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Gente, ó. Movimenta, coberto. Pede a bola, movimenta e vai pro gol, moço. Aí, ó. Desce, une. Desce, une. Ajuda lá, oi. Abre, abre, Gabriel. Abre, abre, abre. Abre, abre, abre. Abre, entra por dentro, entra por dentro. Aí, ó. Aí, ó. Bico. Faz a pressão. O que está ganhando aqui? Vai, abre. Vai, abre. Não, uma, uma, uma. Por aqui, por aqui. Cadê ele, cadê ele? Ai, cara. Não, não perde essa bola, não. Vamos, nego, nego. Deixa não. Vai, Pedrão. 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 Na bola, não. Pode ir, para aqui, no chão. Não, vai, salve. Aaaaah. Abre, abre, pedrão. Não, não. Vai, Gabriel. Vai, Cabral. Quem que vai? Vai, Pedrão. Eu não posso fazer nada. Vai lá embaixo. Você estava lá embaixo. Aplausos Ah, passa por trás. Bate, vai, Leandro. Vai em cá, Filario. Chuta a bola, gente. A gente não chuta a bola pra fazer gol, não. Não é campão, não, gente. É o culo. Ei, gente, tá guardando o cartão, gente. Gente, se vocês não chutarem, não vai saber se vai. Não vai ser sorte, caralho. Já adiantou. Olha que margem. Nossa, a bandeira de carne ruim, não está branca. Tem carne ruim, está ali a branca. Não tem como, não vai ter o carinho. Não vai ser isso, não vai ser. Caralho! Pra isso, Luiz Fernandes. Miguel, deixa os caras passarem o cabelo. Isso, Larinho. Aí é nossa, tem que ser nossa. Aí, ó. Bora, 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 Miguel. Soltou. Isso. Vamos acordar, hein. Aí, aí, rápido, bora, bora. Olha a linha, olha a linha pra me interter. Ô, mas pelo amor de Deus, eu não tenho esse menino amarrar o catar assim, ô, pelo amor de Deus. Vamos jogar aqui. Ops. Ai, meu. Ai, meu. Meu. Meu, meu. O lateral desse na Baía era arrancar muito jovem. O meu, meu. Meu, meu. Aplausos. Ai, meu. Meu. Eita, nossa. Não chuta, hein? ... ... ... ... ... ... ... ... Está entregando a bola no meio, toda hora, hein? Vamos, abre! Ei, já tapa na cara! Cadê o cartão? Não! Não, eu acho que deu a gente ficou lá. Ah, como que deu a gente? Deu ou perdeu? 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 Que caia. Puxa, menina! Que caia! Não, 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 não. Não, não! Não, não... Atecipa! Atecipa! Fica esperando não! A avenida aí, ó! Fica longe demais! Ó, cabelo! Cuidado com esse lateral aí, ó! E aí, agora, ó! Pira! Objei! Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tudo escondido. Olha lá, olha a bola. Vocês saem atrás dos caras, vai. Vai pra frente, antecipa. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ei, ei. Ei. Boa, boa, boa. Vai, vai. 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 Vamos, Gabriel. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos, Gabriel. Vocês vão entrar com raça aí. Costa, Olipe. Vai, vai. Ninguém pra pegar a bola. Opa. Não saiu não, essa bola não, gente Saiu não Pode ser falta, mas sair saiu não É, pode ser falta, mas sair não Não saiu não, não saiu não, não saiu não É, ela não é, ela não saiu não, não saiu não Não saiu não, não saiu não Não saiu não Ah, nenhuma sighting Não saiu não, não saiu não Então, eu tava grudado Não, pra lá Não ia medir Só que o gol foi igual É, foi o mesmo atome, né Vamos esperar? Vai aí, Thalipe! Gente, é até sim pra receber a bola aí, ó! Olha lá! Aplausos! Aplausos! Os dois voltou, os dois estavam depois, tudo lá! O nosso estava bonito, apoiando! Está dormindo! Vai jogar! Joga, Luz! A gente tem que melhorar as páginas. 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 A gente tem que melhorar.